Bom, boa tarde, boa noite, estamos aqui um pouquinho mais sérios neste momento, vamos fazer aí um pouquinho mais falar sobre esse artista, esse nosso, com certeza o que deu a cara, um personagem tão caro para nós que foi a Ponteira Negra, vamos escutar um pouquinho e conversar um pouquinho de fanfan, vem com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti, a intenção deste vídeo, a intenção desta gravação, nesta homenagem ao artista que será homenageado hoje, nós pedimos a sua graça de acolhê-lo na sua bondade, Shadwick Boseman, e que derrame a sua consolação sobre todos os familiares, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bem, galera, bem-vindo, boa tarde, bom dia, noite, aqui do Sem Categoria, nesse dia, fazendo essa homenagem para o nosso querido Jet, né? E aí vamos, Wakanda para sempre, apresentar a galera que tá presente aqui. Ficsan, como é que tá? É, a gente tá assimilando ainda as coisas, foi um baque, né, essa perda tão repentina, mas é a homenagem, né, é um artista, a pessoa, o mito, né, o ícone e, acima de tudo, um ser que transpôs, né, a barreira da serenidade e da humildade, né? Isso a gente vai falando no decorrer do papo. É isso aí. Não me perdoe se eu não fizer nenhuma piada, me perdoe desde já, mas é porque tô um pouco triste em relação a isso também. E pra você, tá, viu? Como é que tá com as coisas aí em Guarulhos? Fala um pouquinho, gente, sobre esse mito, esse nosso rei, T'Challa. E aí, galera, cara, é complicado, assim, se se programava, falar alguma coisa, traçar uma linha, traçar uma ideia, que é uma pancada, né? E é, pra gente, talvez pra muita gente não faça sentido isso, mas pra gente que é desse universo, que curte a cultura pop, que curte a cultura nerd, que acompanhou quadrinhos, né, que tá vendo hoje ser colocado numa tela o que a gente lia quando a gente era pequeno, e aí a gente já tem essa identificação. Então, assim, algumas coisas vão fazendo parte da nossa vida, né? Pra muita gente, talvez, não faz sentido, não tem necessidade de um movimento desse, mas pra gente tem uma importância muito grande. É uma coisa muito engraçada, né? É uma coisa que vai e volta, porque, pô, a gente tem a nossa rotina, que a gente não pode parar, então a gente recebe a notícia, né, engole seco e vai cumprir as tarefas do dia, trabalhar, né? Mas aí, quando a gente para e vê o que aconteceu, a gente começa a, novamente, ter a dimensão do fato, né? E o Chadwick, essa perda do Chadwick, ela é uma perda de uma figura, né? Ele não foi só um intérprete de um personagem, ele trouxe uma massa com ele, né? Num momento muito delicado, num momento muito delicado da humanidade, num momento muito delicado da sociedade, né? Muita gente, é importante falar isso, né? Até pra dar a devida dignidade ao que ele fez. Muita gente pensa que ele foi o primeiro super-herói negro a aparecer nas telas do cinema. E não foi, né? Nós tivemos aí, antes dele, o Hancock, tivemos, mais pra trás ainda, o Blade, né? Mas eles eram heróis negros inseridos em um ambiente totalmente miscigenado, miscigenado. Agora, o Pantera Negra, ele trouxe na história dele o nicho da origem do negro, né? O continente africano, ele evidenciou o lugar de onde esse povo veio, né? E aí traz muitas outras coisas. Ele fez a gente relembrar, né? Que, cientificamente, a África é o berço da humanidade. Então, assim, uma coisa que, assim, eu via muito no filme do Pantera Negra, é que, naquele ambiente, estranho é ser branco, né? E aí traz um pouco da reflexão, né? Realmente, como é que eu trato dessa questão? Será que eu levo a sério? E ele, tudo isso, vem junto com a imagem dele. Então, quando a gente tem uma notícia dessa, é de se perguntar como vai ser, né? Como vai ser? Quem vai figurar com tanta dignidade, né? Tudo que ele trouxe, né? Enfim, pra gente é um pouco difícil. É, eu tava aqui lembrando, né? É bom citar, né? Foi que estava sendo um filme que virou um filme cult, né? Mas foi, sim, o primeiro herói dos temas, né? Herói negro do cinema, que foi o que o O'Neill fez, né? Que é o Homem de Aço, né? E você foi o primeiro herói. Herói da década ainda de 90, né? Essa década de 90, esse foi o primeiro herói que veio. Claro, como o Tadeu já foi dizendo, né? O Tetecha, né? O Banco Pantera Negra trouxe todo um conjunto de representabilidade, né? E representatividade. E isso realmente é muito a essência do Bolson, né? E hoje vamos falar um pouco mais dele, né? Claro, o Tadeu já foi dando um pouco de spoiler do Pantera Negra. Mas eu ia perguntar pra vocês, meus amigos, qual foi o primeiro filme que vocês assistiram no Bolson, assim? Qual a primeira imagem? Ou se foi realmente o Pantera Negra? Acho que legal é que pra gente, né? Não é o Chadwick Boseman. É o Chad, o Bose, né? É íntimo. O que eu lembro foi Deuses do Egito. Ele tinha um personagem que era o personagem mais sábio. Agora, faz tempo que eu assisti esse filme. Eu não lembro se ele também era o deus da sabedoria ou se ele era uma representação da sabedoria, né? Mas tem uma cena muito emblemática que quando os personagens principais vão até ele pra pedir a ajuda dele, eles precisavam desvendar o enigma da esfinge e precisavam da mente mais sábia que, no caso, era ele. Eles entram num lugar onde tem vários, vários, vou chamar assim, clones dele. Na verdade, não são clones. Tudo aquilo era ele, né? Armazenando informações. Então, esse foi o primeiro personagem que eu lembro do Chad, né? Onde ele tinha... Eu não lembro o nome do personagem, enfim, né? Mas ele representava essa sabedoria e foi fundamental nesse filme pra resolver o enigma da esfinge, né? Quem curte aí um pouco de mitologia egípcia vai sacar um pouco o que a gente tá falando. E um fato legal, assim, que geralmente, né, da parte artística, a gente tem alguns padrinhos, pessoas que, do próprio meio artístico, que vão dando aquela forcinha, que vão ajudando. Ele teve nada mais, nada menos que o grande padrinho, que foi o seu mentor. E um mentor que significa, que também traz a estigma e o empoderamento de toda uma raça, né? Agora, eu tava com o nome dele na cabeça até agora, mas tanta coisa... Deisel. É, Deisel Washington. Deisel Washington. Então, assim, lembrando dos papéis dele, eu vejo até mesmo o reflexo do Deisel Washington em algumas cenas, né? Daquele cara que deu a força e também tem uma grande representatividade, tanto no meio artístico quanto na cultura afro, né? Que ele também tem sua representatividade, né? E tava até colocando o contraponto do contexto atual, né? Que a gente vive em meio a uma pandemia, né? Mundial, a nível mundial. Semana passada eu tava vibrando com o DC Fandome, né? Quando saiu a notícia já da negociação para os filmes do Super Choque, que também tem essa representatividade, que a identificação, principalmente aqui no Brasil, é muito grande, né? Pura identificação mesmo, pelo fato da mãe, no caso do personagem do Super Choque, ter morrido por bala perdida, por briga de gangue e tal. Nada estranho pra gente aqui no Brasil, né? Tava alegre, tava vibrando com a notícia, né? Em meio a tanto caso, né? Injúria racial, tantos abusos raciais que vimos durante a semana, né? Que movimentou o mundo todo agora, né? Que estourou, entre aspas, a bolha do basquete, lá com a movimentação dos próprios jogadores de basquete apoiando, né? Em meio a essa representatividade, a notícia... Ricardo, desculpa, né? Desculpa te cortar. Cara, vocês têm noção de como isso pesa, né? Nem guerra parou o basquete nos Estados Unidos. Nem as guerras que eles andaram se metendo aí parou o basquete. A pandemia não parou o basquete. Mas, tamanho é o peso, né? Dessa temática, mundialmente falando, mas em especial nos Estados Unidos, mas mundialmente falando, essa temática tem um peso, né? E isso parou o basquete. Que a guerra não parou, que a pandemia não parou, mas esse movimento parou. E, continuando, a sua Páscoa, né? Vamos dizer assim, a Páscoa dele, né? Do nosso Tchala, tem a sua representação máxima, né? Porque o filme do Pantera Negra, 80% do seu elenco eram negros, né? Mostrou uma cidade onde, como o Tadeu falou, o estranho era ser branco, né? Então, me lembra muito até o discurso que recentemente fez aniversário do Martin Luther King. I have a dream. Eu tive um sonho, né? Então, em meio a esse contexto de... quando se trata de um ícone, não só o personagem em si, mas tudo aquilo que ele traz por trás dele. uma ideia, uma informação e um contexto, né? Uma ideia de igualdade, um contexto de uma sociedade retratada no filme e a igualdade nas suas frases de impacto, seja no próprio filme do Pantera Negra ou nas participações nos filmes da Marvel. Sempre algo serendo e até mesmo uma maturidade, por que não dizer uma maturidade, do personagem em relação à vida, em relação a essas questões humanitárias. E isso foi muito além do personagem, porque o próprio ator era envolvido expressamente nas questões humanitárias. O seu discurso, hoje, lembrando, vendo as homenagens, né? Feito por outros colegas do YouTube, retrataram muito bem a gratidão e a consciência daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele era e do ícone que ele se tornara, né? Isso além palco, além filme. Então, não é só um personagem. Um personagem representou muito, mas, além do personagem, da persona, né? Do rei de Wakanda. Existiu um ator consciente, um ator que teve maturidade de mesmo com dor da risada. E hoje, humanamente, isso falando, a gente vive numa geração, entre aspas, de me perdoem, né? Desde já, de gente que não quer sofrer, a gente é condicionado a não querer sofrer, a fugir de um sofrimento. E ele, na sua humanidade, meio que ensinando a todos aquilo que, muitas vezes, a gente retrata na música. A alegria de sorrir com dor, né? Com a dor de uma doença que estava consumindo ele aos poucos. E, mesmo assim, levando a sério, cumprindo o papel, dando dignidade àquilo que ele se propôs e àquilo que o seu personagem, no caso do Pantera Negra, representa. Então, não é só falar de um personagem, é falar de um ícone, da cultura pop que ele se torna, e falar das ideias de igualdade, que são as mesmas ideias de Martin Luther King. Então, vou até mais longe, vou até lá atrás. E o pesar, né? Doeu, está doendo. Quando eu recebi a notícia, parece que eu tinha perdido um parente, né? Tamanha a representatividade, né? E fica a interseção, na minha humilde interseção, por toda a família, pela esposa, pelos familiares que deixam, mas também o nascer de um ícone, em meio a todo esse contexto que a gente está vivendo. e dizer, né? Deixar aqui registrado um carinho ao artista, à pessoa consciente e àquilo que ele representa não só como personagem, mas também como pessoa, como ativista, como ícone de uma cultura tão grande como Wakanda, né? Com as ideias que o próprio Martin Luther King falava de igualdade. Ele representava, ele atualizou essas ideias no filme. Eu acho que o grande legado é essa atualização de pacificação de pacificação e igualdade racial, em meio a um contexto totalmente oposto. É bacana também a gente lembrar, né? Porque ele fez vários outros papéis desse tipo, né? Onde ele ia realmente trazendo a sensibilidade, né? Foi por um desses papéis que eu me lembrei, o conheci e também coloquei na categoria um dos maiores atores, né? Que eu já tive. Que foi justamente de um juiz negro, né? Que era o Marshall, que foi o primeiro juiz negro dos Estados Unidos. E depois ele foi fazer também o papel dos que são dois mais, né? Os dozes escolhidos, se eu não me engano. Um papel de um primeiro jogador de beisebol negro. É interessante nessas atuações porque você via realmente esse lado dele, você via esse aspecto de quem é fiel, de quem morra, mas de quem sabe o que ele representa, né? Como eles já foram falando, a gente vai esportar muito, né? Na questão mais verde, né? Que foi esse Pantera Negra que ele foi fazendo. Mas é interessante também citar essa importância de quem representou bem e também nos seus papéis. Quem representou nos seus papéis, né? Eu queria saber que vocês conhecem e como é que foi? Vocês viram primeiramente essa construção do autor, né? Do ator que ia se em papel que já representava muito, né? que traz espelho mais de defender, claro, né? Mas de retratar bem a sua aparência de quem é fiel, né? Por exemplo, no caso, a gente tá falando de coisas mais de realmente ser um grande for pra poder expressar isso nas telas. dizer aí, o que vocês acham? Cara, eu vou pedir muita compreensão de quem for ouvir isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, e como a gente já tem o hábito de falar, dependendo de como você reagir a essa fala, hater, tá? A gente já avisa que é ignorado. Existem dois tipos de luta. E aí eu tô tranquilo pra falar aqui, porque tem o nosso irmão aqui, Luiz, que é negro, meu pai é negro, então aqui não tem ninguém aqui que não sabe do que tá falando. Mas existe duas formas de lutar. Uma é aquela em que você diz, não, nós estamos sofrendo, nós sempre somos oprimidos, nós precisamos de que nos auxiliem a chegar em algum lugar, que eu vou dizer, é a luta a partir do vitimismo e a luta a partir da conscientização, que é diferente. É aquela que faz a galera abrir os olhos e o Chad ele expressava tranquilamente essa forma de lutar, que é de abrir os olhos, de conscientizar e aí eu vou ter que ir numa fala do personagem no filme. Funciona assim, quando a gente ouve uma música, a gente não fala que a música é do autor, a gente fala que a música é do cantor. Então, por mais que se tenha um roteiro no filme, quem expressou a frase foi o personagem interpretado pelo Chad. precisamos dar um jeito de fazer com que todos saibam que somos uma só tribo, alguma coisa parecida que ele fala. Então, assim, é aquilo, todos somos iguais, essa era a luta dele, não era aquela coisa que nos fizeram sofrer, por isso nós não temos o que merecemos. não, abre o olho, cara, que você aqui está agindo errado com a gente, eu sou igual a você, eu não sou menos do que você, e se colocar como alguém que não é menos, não se colocar como vítima da coisa, e aí quando a gente vai para o filme Deuses do Egito, a gente vê um personagem que era sabedoria, ele era sabedoria, ele representava a sabedoria, e na hora que o bicho pegou, o protagonista foi até o personagem dele, e aí só na sua coação ele estava dizendo, não é a cor que diferencia, não é a... são outros problemas, a coisa é bem mais atrás, então era visível que a luta dele era por igualdade, equilíbrio, né, não é para que você me pegue daqui e me coloque aqui, é para que você saiba que o tempo inteiro eu sempre estive aqui com você, e os personagens dele representam isso, tanta fala do filme Pantera Negra, precisamos fazer para dar um jeito com que as pessoas entendam que nós somos uma só tribo, e aí o Ricardo foi lá no Martin Luther King, né, eu vou um pouquinho mais longe, eu vou citar um trecho aqui, talvez vocês conheçam quem falou, eu vos digo para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se a gente atualiza isso, a gente vai encontrar isso ecoando na fala, precisamos dar um jeito de fazer com que todos entendam que somos uma só tribo, e a gente só consegue fazer isso amando uns aos outros, né, sem colocar muros, porque no filme ele também fala, né, o sábio constrói pontes, o tolo constrói barreiras, é, então quando a gente pega essas, pegando essas duas frases, a gente encontra o eco do evangelho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, isso é construir pontes, e quando eu amo o outro como, como Jesus me ama, né, como eu me sinto amado por Deus e transmito esse amor ao outro, ele e eu somos um, somos uma só tribo, somos um só povo, a luta do Chad e a forma com que ele lutava, né, corrobora com o evangelho, por isso que é, é, eu não tô nem um pouco com medo de causar polêmica, ele não fazia da luta dele uma luta de vitimismo, mas era de fato sim uma conscientização de que nós todos somos iguais, e os personagens dele transmitem isso, é, acho que é, eu nem sei se eu realmente respondi a pergunta, mas eu senti necessidade de ir por essa linha, se eu fugir da, da temática, vocês me desculpem. e o legal, né, nessa, é a, não só a representatividade, mas saber, né, que temos artistas conscientes de sua arte, conscientes do papel de agente provocador que o artista tem, da, daquele que provoca as pessoas e entenda a provocação como fazer pensar, fazer refletir. a, a, a gente tem não só a partir dele o seu mentor, né, Desil Washington, mas se eu ir, se ir para trás, tem Sidney Poutier, tem outros artistas também de cor, vamos dizer assim, que também usaram dessa mesma força que ele tem. O Desil Washington, fazendo esse contraponto, ele tem grandes papéis e principalmente no, no filme dos deuses, você, eu consigo, pelo menos com a visão um pouco mais artística, eu consigo ver o reflexo do Desil Washington nele, né, meio como filho, meio como o, o mentor, né, eu fico imaginando como ele, o Desil Washington deve estar se sentindo agora, como se tivesse perdido um filho, sabe, a, 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 a gente, perdeu um ícone, seja pop, mais uma pessoa que tem sua consciência, isso ele herdou muitas vezes do seu mentor, né, a, 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 cinema, daquilo que a gente via nos quadrinhos, como o Tadeu falou, a, 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 na segregação racial e para evitar todo e qualquer preconceito. E o Wakanda veio mostrar justamente esse estigma de não preconceito, mas a união para construir pontes. Isso muito bem representado numa cidade futurística, avançada muitas vezes, daquele que se dizia atrasado, como no contexto do negro hoje. africano. Dito como atrasado, né, muitas vezes, mas na verdade ele é o avançado, pois sua força matriz não vitimista é a força que promove não só a cultura dos Estados Unidos, mas a mistura de raças do nosso país. Se olhar na árvore genealógica de cada um, todos nós temos a raça negra embutida em algum momento. Portanto, somos todos negros. Então, assim, eu acredito demais, sabe, esse aspecto é muito forte, né, eu me lembro, né, pra poder entrar, né, eu falo com propriedade sobre esse aspecto de cor, né, mas o mais interessante que eu penso do Chad é porque ele veio num momento onde isso vem sendo muito debatido, né, as pessoas olham isso com muito debate, com muitas críticas, outros olham sempre com um certo vitimismo, né, mas eu olhei pro Chad e é interessante ele porque você olha pra ele e você fala assim, caraca, é um baita de um ator, é tão bom que eu nem percebi que era negro, é um baita de um ator, né, e eu acho que a maior representabilidade para os negros é justamente isso. Não é um aspecto de olhar e falar, ah, ele tá ali porque ele só faz papel negro, ele tá ali porque ele só tá com determinada atuação, mas ele tá ali porque ele é bom, sabe, porque ele brilha, assim, e isso é o que mais me chama atenção, sabe, é o que mais me orgulha, não é o fato dele ser negro, é porque ele é um baita de um ator, sabe, porque ele fez papéis marcantes, né, porque ele era o T'Challa, né, esse tipo de representabilidade que toca e você olha e fala, caraca, isso, sabe, não foi nem com o T'Challa, certo, quero deixar claro isso. Morgan Freeman pensa muito assim também. Sim, sim. Ah, e teve um outro filme que ele fez, que me marcou demais, que é o filme que ele faz, o James Brown, é a atuação dele como James Brown. Aquilo me marcou e eu coloquei ele como um seleto, um dos cinco maiores atores que eu tinha, porque assim, né, é interessante dizer isso, porque eu olhava pra alguns atores, como, por exemplo, é o qual o cur, os caras são bons, né, e pouco importa a cor, mas os caras são bons, né, o Smith traz essa imaginação, o Morgan Freeman, o Smith, o Wesley Snipes, né, o Danzel Washington, mas não é porque os caras são negros, são porque eles são bons. Lawrence Fishburne. Exatamente, então são nomes de pessoas que você olha e fala, caraca, esses caras são bons fatores, né, e traz muito esse viés, mas não por causa da cor, mas, né, quero frisar muito isso, porque às vezes, a gente, ele só fez papéis que traz, às vezes, pra cor, não, mas o cara era muito bom, o cara era diferenciado, né, ele só era o Charlie, é interessante, que quando for escolher, o Kevin Smith foi escolher o ator por Pantera Negra, né, ele disse que ele olhou e disse assim, que ainda é meio tímido, muitas vezes não sei como que era o papel, mas já tinha um reinado ali, reconhecia o poder, o reinado ali, né, um reinado ali, né, defendia, como se dizia, a pérola negra da África, né, assim se fala de Alcântara, né, pedra preciosa da África, né, e eu acho que o Chad, ele representou muito bem isso, né, inclusive no Pantera Negra. E é isso, galera, vamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, desse Pantera Negra, feito de Chad. Fique com a gente, vamos discutir um pouco mais sobre essa questão racial, também sobre os outros papéis de Chad e Bolson, né, e vamos com tudo, porque ele... E pra terminar, nada mais digno como ele termina também, né, como fala, né, a morte muitas vezes é só uma passagem, né, onde vai os campos verdes, né, e ali você pode correr livremente. E a saudação, como todo mundo, né, como que é bacana pra sempre. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.